Ontem eu fui no shopping em Guatemi e eu comprei as últimas coisas que eu vou mostrar Do lado de maquiagem e do lado de não maquiagem Primeiro eu vou mostrar, não, eu comprei o sapato dos meus sonhos Tipo, eu sei que não tem tanto a ver com maquiagem, não tem nada a ver com maquiagem Mas eu avisei na descrição desse canal que ia ser sobre moda também Então eu vou mostrar pra vocês o sapato dos meus sonhos Comprei na Corelo, foi um tanto caro Mas, sério, eu adoro É aquelas tipo botinha, eu não tinha nenhum sapato botinha ainda Ele tem... ele é todo de tirinhas E usa e pé atrás Machuca um pouquinho no calcanhar Mas dá daqui a mão dele, não resolva Ele tem um salto fininho, compridão E na frente é uma plataforminha Então na hora de andar ele não fica tão difícil Porque ele é bem preso no pé E apesar do salto alto ele tem uma plataforma na frente Eu adorei, sério, ele é fácil de andar Ele é confortável, ele é perfeito, ele é lindo E tipo, eu quase morri pra comprar esse sapato Não, mentira Drama, né? Eu quase não consegui comprar esse sapato Porque eu fui experimentar E o 37, tinha 37, tava largo Eu quase 36 Aí como tinha ficado bastante largo Eu experimentei 35 Eu tava mandando na loja E que é uma coisa de mulher, né? Tava apertando um pouco O dedo tava um pouquinho junto demais na frente Mas... Ah, eu acho que o 35 tá bom Só tinha meio que meu namorado tava comigo E aí ele falou Meu Deus, você tá apertado Na hora que se matar ele, né? Na boca pra levar o sapato Mas ele me salvou Porque eu falei pra mulher que ia me levar Ela começou a ligar Pra todos os shoppings de São Paulo Eu tava no Shopping Guatemi Até que ela achou o navio Olímpia E mandou o motoboy levar o 36 Sem nem saber se eu ia querer levar o sapato mesmo Só pra eu experimentar e tirar tema, sabe? Obviamente eu adorei o sapato Ela devia saber disso Que isso ia acontecer E eu levei o sapato E tô feliz da vida agora E eu fui na drogaria Guatemi Comprei duas coisinhas de maquiagem E uma coisinha de maquiagem Mas tem a ver A... Vi que você me deu uma dica muito sensacional Esses dias É... Que era Sobre spot cleaning De pincéis, né? Não sei se vocês sabem Mas tem dois tipos de limpeza Que você faz com seus pincéis de maquiagem Uma limpeza que você teria que fazer De 15 em 15 dias Que eu particularmente faço Dois meses Que é pegar um shampoo de bebê E de baixo tapia E ficar limpando ele Qualquer dia eu faço um vídeo De limpeza de maquiagem Mas tem trilhões pelo Youtube E o spot cleaning Que é uma mistura Que você faz de, sei lá Um quinto de álcool Um quinto de não sei o que Um quinto de não sei o que Um quinto de não sei o que E... Você passa no pincel E limpa num lencinho E... É uma limpeza rápida Pra, por exemplo Um dia que você fez uma maquiagem preta E você não quer E ter que limpar o seu pincel Embaixo da pira Então você dá uma limpada Rapidinha com essa mistura E ele fica bom E eu nunca tive saco Pra fazer isso Então sempre Eu tenho vários pincéis Então eu ficava trocando O pincel que eu tava usando Por exemplo Aquele pincel Que é o meu favorito Do Bosticário Eu já tenho Uns três looks Que eu gravo Que eu não uso dele Dois ou três Porque ele tá sujo de preto Sua maquiagem preta E ele ficou sujo de preto E eu tô com preguiça de lavar E daí ela deu uma dica Que pra fazer spot cleaning Você pode usar Lencinho de limpa Do mundo de neném E eu achei sensacional E eu comecei a fazer spot cleaning E os meus pincéis com isso Então você faz assim Deixa eu pegar o link Que eu usei hoje Ai, mas esse tá branco Não vai aparecer O pincel é esse daqui Meu, de delineador Tá até durinho Porque eu uso ele Pra passar delineador Em gel E esse pincel Que eu tenho mais problema Porque eu gosto muito dele Pra passar delineador em gel Eu peguei qualquer Lencinho de limpa Bom, é bem mais barato Que era, sei lá Não sei se faz vincinho Daí você abre o seu lencinho Deixa eu pegar aqui Tá aqui E aí você pega o seu pincel E pega assim, ó Como que já tá saindo Só de eu passar assim Tá vendo? Porque eu tô segurando a câmera Não tem entrepé Mas o ideal seria Eu segurar o lencinho aqui E esfregar Aí foi E vai saindo, ó Tudo Deixa essa dica sensacional Agora que eu não esteja Com a mão em cima do fone Eu tava, né Com a mão em cima do fone Ah, eu não sei E é isso O pincel vai ficar maciozinho De novo E daí E daí Ele fica meio molhadinho Então você faz igual Quando faz a limpeza normal Dá uma ajeitadinha Nas cerdas Pra ficar no formato certo E põe pra secar em cima De um paninho E aí você pode usar O mesmo lencinho Várias vezes Pra vários pincéis Seus pincéis vão ficar limpinhos Numa limpeza mega rápida Que vai secar em dois minutos Isso E fiquei super feliz Com essa dica Aí As outras soluções Que eu comprei Eu usei nesse vídeo também Esse lápis Que Eu tava louca já Atrás de um lápis azul Ou um lápis verde E de repente Eu achei um lápis Que eu não sei Se é azul ou verde E eu achei lindo A cor dele é Aqua Da Milani E é o que eu tô usando Agora nos meus olhos Ele é completamente Maravilhoso Mas eu só acho Pra vocês Tá aqui Eu achei muito Outra coisa que eu comprei Que assim Deu certo na minha pele Que é o que eu tô usando Agora também É a base Que eu já queria Faz bastante tempo Pra Maybelline É a Dream Matte Mousse Eu nunca tinha dado base Mousse E é muito legal Muito legal mesmo Eu passei hoje Com aquele pincelzinho Kabuki novo A minha cor É a Nude Light 4 Eu gostei muito Sério Ele Junto com aquele pincel Ficou uma dupla Sensacional Pena que eu tô achando Que vai ficar Claro demais Pra mim No verão Mas Pra usar no inverno Agora Sério Vai ser pra fazer vídeo Vai ser pra tudo Adorei Ele vai até 2013 Então Dá pra usar Ainda bastante No inverno Mas Nos dois invernos Pelo menos Assim dá Então acho que Foi essas minhas comprinhas Espero que vocês Tenham gostado Hoje eu tô com mais Uma coisinha Pelo menos Que eu encomendei Nos Estados Unidos Quando eu chegar Eu faço mais vídeo Porque quando ela chegar Provavelmente eu vou ter comprado Várias outras coisas Aqui no Brasil também E talvez nesse vídeo Mesmo se já tiver dado Acabado a história Eu conto pra vocês Qual foi o final Da história Do Desse rolo com a Deb Shop Mas De um jeito eu vou pôr No título do vídeo Que seja Comprinhas Mas Deb Shop Sabe Só pra vocês saberem O que vai acontecer Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Ou dos vídeos Se eu tiver que dividir Isso daqui em dois Que eu provavelmente Eu vou ter Porque eu não vou querer Cortar meus papos furados E é isso Se vocês gostaram Clique em gostei Deixem comentários E se inscrevam no canal Tá Muito obrigada Por assistir Tchau